Santa e bendita, avó rosa, rainha do céu e mãe poderosa Eu te amo, te adoro e venero, estar com a senhora é o que mais sempre quero Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção Fazendo assim amorosa a tua morada em meu coração Eu te amo, amorosa, eu te adoro, amorosa Eu te louvarei sempre assim Eu te amo, amorosa, eu te adoro, amorosa Eu te amo, amorosa, eu te adoro, amorosa Santa e bendita, avó rosa, a tua palavra a mim sempre diz Que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz Pois a maior felicidade que tenho na vida para mim é saber Que em todo momento da vida a senhora está sempre a me proteger Eu te amo, amorosa, eu te adoro, amorosa Eu te amo, amorosa, eu te adoro, amorosa É uma luz para brilhar junto a mim. Santa e bendita, bondosa, quando a Senhora na terra vivia. Santa e bendita, bondosa, quando a Senhora na terra vivia. Santa e bendita, bondosa, quando a Senhora na terra vivia. Santa e bendita, bondosa, quando a Senhora na terra vivia. Amém.